Música Amar é maldição, seja o próprio destino Já que eu nasci sem energia, amaldiçoarem Pra viver com as suas mãos, me chamam de ação Se eu aceito proposta, seu grano é alto Surge a nova, recepita, colude plasma perfeito E pra manter sua mente, se tal tem quem tem que assimilar Resistindo os grupos que não querem que isso seja feito Você aceita o de um deles, quer me contratar pra assassinar Se quer me contratar, ok, só não me chame assim Já que agora que eu me casei, não sou mais um zenim O mundo que esqueceu de mim é um mundo que não importa Eu ligo mais pras consequências, a garota vai ser morta Pra que eu possa chegar na hora, preciso de um plano Já que quem tá escondando era o moleque dos dois Botando o prêmio em sua cabeça, indirem atraso a caixar Sei que eles não valem a matar, mas não o cansa Certo do gajo é uma pena arrugada, certeza que não abaixar é só vai Durante o 10 anos, restante eu aposto, seu poder não ira desligar O gastar não vai brigar, pouco a pouco rodear Perfeita ser escola, se não for só caçar Não tendo poder, me aprimorei Não dá pra prever o que eu preparei Dentro da barreira, chama o que a missão tá cumprida Mas duvido que vocês sequer cogitaram Que quem tá vos caçando não tinha um pingo de energia Me contrataram pra cazar, o meu ovo vai ser caçado Não tem importo de matar, se no final eu fumo em pago Basta um disparo, pra acabar sua vida Saiba que eu só paro, pega sua comida Me contrataram pra cazar, o meu ovo vai ser caçado Não tem importo de matar, se no final eu fumo em pago Com dinheiro na mão, a morte é segura Dessa graça, a dor de se amando, sou chifú chifú O meu plano é perfeito, você não pode antecipar Atravesei o seu peito, nem consegue me acompanhar Você pode ser até rápido, mas não vale de nada Eu não pretendo proteger de peito e garganta cortada Perdão por ser que interrompeu Mas é que que a garota morre, só culpa não é protegente Acertar as contas é hora, não importa quem que sou eu Você quer saber como que eu cheguei? É claro, porque o coxa eu matei Não tô mais tão enfermo já Que serão amaldiçoados Sua ideia é tão limitada Energia amaldiçoada Que os outros sentidos são quase nada Não se esqueça disso No seu corpo há várias maldições Seria bem difícil Não sei o que acontece, nossa morte é só por isso Atradeça sua mamãe e papai por continuar vivo É claro, concluído Mas que porra é essa? Como se ainda tá vivo? Técnica reversa Ate que você tá delirando Isso vai ser um trabalho a parte É de que a luta começa de verdade Você nem vai dar trabalho Tem uma forma perfeita Pra lhe dar como o gay Vou bloquear o azul E o vermelho também Porra, moleque, eu não vou ver ele perigar Não tem que imitar Talvez ele seja o maior chão que existiu Tava preparado pra tudo Menos pra receber esse roxo tão vazio Desde que eu nasci Minha família desprezou a mim Nascer sem energia Quero provar pra esses merdas que eu existi Não valorizei a mim, nem ninguém Não quis criar laços pro meu filho Eu não sei igual a mim também Mas quer destruir o destino deles No fim, tal vez seja alguém Eu acho que o Megumi pode ditar o destino dele Ele vai ser vendido, faço o que quiser com ele Me contrataram pra casar O meu alvo vai ser cansado Não me importo de matar Se no final eu fumo em pago Basta um disparo Pra acabar sua vida Sabe aqui eu só paro Quando eu fumo comida Me contrataram pra casar O meu alvo vai ser cansado Não me importo de matar Se no final eu fumo em pago Com dinheiro na mão A morte é segura Nessa graça a dor De ser amante Eu estou de futebol Tento me trazer de volta Não vai ser legal Afinal de contas Meu corpo não é normal Então cê não virou Zeninha a sorte está ao seu lado Porque do contrário Eu tenho a te matar Eu tenho a te matar